Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, tamo de volta pra trazer com vocês uma nova beta do Minecraft Bedrock Versão essa que é a 1.18.30.22 E ela trouxe aqui então, mano, o LA, é a primeira versão dele Ainda tá sem som, mas já tem as mecânicas e eu vou comentar com vocês Fora isso também, teve um negócio aí que eles atualizaram que é os controles lá na parte do celular Eu vou comentar com vocês daqui a pouco, mas já aviso que tá da hora, beleza? Vamos falar então sobre o LA, ele tá gerando naturalmente pelo mundo E você vai encontrar ele em um lugar bem diferente, tá? Pera aí, não é dentro de uma caverna Você vai poder estar encontrando ele de dois jeitos Um é na mansão Woodland lá, né, que é aquela mansão bem grande que a gente tem Eu não entrei lá dentro, né, porque eu me perderia de qualquer jeito Mas você também pode estar encontrando o LA aqui perto de um posto Pillager Geralmente eles vão estar em gaiolas, assim como a gente pode observar aqui Coitados, né, mano, inclusive já vamos liberar esses aqui O LA, então, é um carinha bem interessante Porque ele vai servir, né, pra estar pegando alguns itens pelo mundo Todo item que ele tiver na mão, ele vai estar procurando o mesmo item pelo mundo aí E basicamente, se você der um item pro LA, ele vai te seguir A não ser que você se afaste muito, que foi o caso, né? Então, já vamos colocar aqui Tentem observar, mano, ele parece muito um Vex Deixa eu tentar... Ah, pronto, foi Beleza, ó Então, eu deixei ele parado aqui A gente pode olhar com um pouquinho mais de detalhe Vocês podem ver aqui o modelo dele Vamos tentar ver se ele não chama... Se ele... A gente não chama atenção dele Ó, aqui, ó Olha as costas, mano As asas aí são realmente um modelo bem fino Um pixel ali, né, de comprimento Interessante, mano Mas, como eu disse, né, mano Mais interessante ainda será a mecânica dele Deixa eu abrir esse bloco aqui Vamos colocar outro aqui Beleza, mano O LA tá aí pelo mundo E eu vou dar um biscoito pra ele, mano Agora ele vai começar a procurar desesperadamente por biscoitos Ó lá Pegou um Vou colocar aqui Vai pegar outro Eu não sei exatamente quanto que isso se estende Até porque tá em versão beta e pode mudar Ele ficou paradão agora Será que tem, tipo, um tempo até... Deixa eu ver, vamos lá Ah, não, ele vai catar Ó lá E é bem grande aí realmente o espaço que tá entre ele e o item que ele pode pegar E não é só de um em um, tá Acho que se a gente dropar um pack Isso aqui pode ajudar pra caramba Imagina, mano Ser minerando aí E não ter que catar todas aquelas pedras O bagulho é diferenciado, né Beleza, mano Agora que ele catou os itens e não tem mais nenhum por perto Ele vai começar a vir atrás de mim pra me dar Dá uma liga, ó Que da hora, véi Tentar vir aqui e dar um bloco pra ele E vamos tentar dropar aqui Ver se ele pega É, na mineração Isso aqui também vai ser da hora, cara Da hora, né, mano Bom, depois que ele pegar esses itens Se você ficar parado O LA vai te procurar E aqui, né, a gente tá com 50 E ele vai dar os itens pra você, tá Ainda não tem som aí Gostaria de ver se vai ter alguma coisa específica Ele continua com aquele bloco na mão Mas se você clicar Eita, nossa, eu cliquei rapidão, né, véi Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Não, peraí Eu cliquei rápido de novo, tá Mas, aí, ó Ele fica livre aí E basicamente É isso aqui a função dele Mas ele não precisa estar diretamente dando item pra você Beleza? Basicamente, eu vou pegar aqui Um LA Vou colocar um bloco de música Vou tocar O LA, mano Ele dropa aí, então Os itens perto do bloco de música Que tiver dele Perto dele, né Por 30 segundos, ó Por 30 segundos, então Qualquer item que tiver por aqui Ele vai pegar E vai colocar ali perto do bloco de música Você tem que tocar o bloco de música Perto dele, beleza? É interessante, cara O conceito E, realmente Por enquanto, isso aqui é a função dele, né Você pode estar Deixa eu destruir aqui Pra ver se ele vai começar a dar os itens pra mim Ele vai pegar Aí, cara Da hora Lembrando, né, cara Que Aqui vocês podem ver que ele tá entregando os itens em loop aqui É justamente porque é um bug Que a Mojang já tem ciência Eles destacaram na Tchangelock Bom, eu tô aqui no menuzinho Antes de mostrar com vocês os novos botões Você está vendo que esse aqui é o menu novo Que você pode ativar Se você apertar a opção Sheets Agora aparece ali em cima Que você não vai poder ganhar as conquistas, tá É algo bem simples E só mais uma coisa A gente vai mostrar os botões No celular, né, cara O LA vai aparecer Tem um botãozinho ali Pra você dar o item pra ele Aparece bem rápido Aparece escrito LA o botão, tá É meio louco mesmo Mas falando aí, então, mano Sobre as novas configurações De controle do Minecraft Você sabe, né, mano Controle aqui tradicional Que a gente tem por muitos anos Já teve atualização Porque antes ele era um pouquinho mais feio Aqui, né, cara Botão de voar Essas coisas E agora, então, mano A gente vai vir aqui em opções Vocês vão estar clicando Aqui em toque E, deixa eu até desabilitar Vai ter esse botão, né Enable new control schemes, tá Que é habilite Novo esquema de controles Quando você clicar Se você vier aqui No modelo de interação Você pode deixar do jeito que era antes Que é o clássico, né Que eu acabei de mostrar E que vocês jogam por muitos anos Assim já Porém, você também pode Estar escolhendo aqui O mirror Que seria Esse aqui, mano Que é um Mais completinho Olha só Eu sei que tá Pro meio da tela aí, cara Inclusive A minha HUD Ela tá até um pouco mais Eita, tá travando aqui, mano Meu celular tá quase morrendo Tá, ele tá com pouca bateria Mas Os esqueminhas aqui Tá tipo Pro meio da tela Eu não achei tão interessante Pelo menos aqui Abri possibilidade Pra Sei lá, cara O esquema de segunda mão Tá vindo aí pro jogo Vamos colocar Um baú Só porque tem Uma mãozinha ali Que eu acho que vai servir Pra interagir com esse tipo de item, né Deixa eu ver É, colocar E se eu quiser Ah, tá Bom, esse aqui é o esquema com mira E o negócio que eu preciso Ainda testar Vamos clicar pra voar, tá É a setinha aqui na parte de cima E aí já habilita É estranho, cara Só pra vocês aí que Como eu disse, né, mano Tá tipo quase no meio da tela aqui O negócio tá um pouco diferenciado E eu ainda preciso ir na água Pra ver se vai ter alguma mudança no layout Beleza Se é uma fonte de água aqui, tá Se você quiser, tipo Tá voando aqui E quiser descer Você vai ter que dar dois toques Aqui nesse botãozinho, tá Bem rápido E aí Ali muda o layout, né, cara Aparecem umas ondinhas no botão Aí você pode ir Pra cima Pra baixo Aí Quando você estiver voando O ícone Ele também muda, né, mano Ele é mais um negócio Pra você pular Ou não pular Inclusive pra pular, né, cara Quando a gente estiver no chão normal É esse botão de pra cima Acho que pra ficar no shift É o botão de pra baixo Vamos ver, ó, pular E pra baixo Fica no shift Horrível, tá Mentira Eu gostei do design dos botões, tá, mano Mas Pra se acostumar Não vai demorar E lembrando que Tem aqui Exibir botões de ações, tá Se você não apertar Não vai aparecer os botões ali Pra você Colocar itens Ou bater nas criaturas E aí Você tem outras configurações Como joystick estático Porque Se ficar estático Ele vai ficar só parado Aqui na tela Mas eu posso clicar aqui, ó Se eu desativar a opção E aí A gente pode, sei lá, cara Clicar em qualquer parte Da parte esquerda da tela aqui Que vai se mexer É louco, né, mano E particularmente Eu acho interessante Vamos só ver as configurações Aqui pro Toque Com relação É, na verdade Modo de interação Toque Aí, ó Esse aqui Não tem como habilitar Os botões de espada Essas coisas Porque você pode Estar fazendo isso Normalmente, né E esse aqui, mano Se vocês forem ver Libera aqui a parte de baixo Eu acho que é um É um esquema interessante, tá Apesar de ficar um pouco No centro da tela E talvez atrapalhar a vista Você pode sempre Estar ajustando A opacidade Acredito eu, né, cara Aqui, né A opacidade Ih, só tem o episódio analógico É, sei lá Deixa eu tentar aqui Alterar também o tamanho do botão Vamos ver Ó lá Ó, aqui Aqui fica mais interessante, cara Pô, dá horinho o esquema Deixa eu voltar aqui Pra mirar rapidão E, né Não tem nenhum som especial Vai que vocês pensam isso Nem que se tivesse Eu poderia gravar Porque esse celular aqui É meio bagunçadinho Ó, não, cara Ô, louco É, fica da hora, mano É, só tem que, né Tipo, eu tô tentando apertar Ali onde ficava o antigo controle Pra ir pro chão Mas não vai porque o botão Fica aqui Comentei aí o que vocês já estaram Beleza? Bom, por último aqui Eu quero comentar com vocês Sobre uma mudança Nos blocos Skook Que já veio pro Java Mas chegou agora Pro Minecraft Bedrock Uma coisa aí, né, cara Que é interessante Vocês saberem É que A gente tem aqui O Skook Striker, né O Skook Sensor Eles acabam aí, né, cara Se comunicando E o Skook Striker Vai dar o efeito De darkness, né Vamos ver se vai ficar aqui Ó lá E vai ficar escuro aí Gradualmente, tá Então, se eu andar aqui No chão, cara Vocês podem ver que O Skook Striker Capta ali o barulho Mas Uma coisa que não tinha No Bedrock ainda É que você pode estar Colocando blocos de lã, tá E aí você pode andar aqui E não vai emitir Nenhum som, né Em contrapartida Se eu usar qualquer Outro tipo de bloco Só de eu colocar Vocês podem ver Que já emite ali E o Skook Sensor Capta e manda pro Skook Striker, né Coisa louca E uma outra coisinha Que eu quero comentar com vocês É sobre o catalisador Skook Né, mano Skooker Catalyst Ele é um bloco aí, né Que qualquer criatura Que morrer perto dele Acaba aí, então Dando energia, né Pra os blocos Do Deep Dark Se espalharem Não, liga, ó Bom, depois de muitas Contas erradas Aí, tá Um mob morre Na presença desse bloco aí E uma carga É disparada E essa carga aí Faz com que Os blocos se espalhem Em uma direção aleatória, tá Agora existem Matemáticas Muito loucas aí De quanto Que o Skooker Catalyst Ele aqui, né Vai converter aí De XP É uma conta bem complicada Que particularmente Eu não entendi até agora Porque eu não peguei Pra ler muito bem Mas algo legal, né Cara É que a gente tem Umas bolhas, tá Se uma criatura morre aí, né Na presença desse Skooker Catalyst Umas bolhas, ó Pô, nem deu pra ver direito Vamos tentar aqui de novo Vamos matar É, mano São umas bolhas bem pequenas Que acabam aparecendo Nem dá pra gente observar tão bem Mas de qualquer maneira Elas aí são uma parte Ó lá Uma parte mais estética E tem uma distância, tá Pra esses blocos se espalharem Bom, é claro que não é só isso, cara Essa beta aqui, né Ela teve também Várias paridades Correções de bugs, tá Não são várias paridades São seis Dois, quatro, cinco Cinco paridades ao todo A gente também tem aí Algumas mudanças Com relação aos blocos, né E talvez aqui Mais algumas coisas Que são técnicas, tá Mas de qualquer maneira, pessoal Eu realmente espero Que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui Comente aí, mano Que vocês acharam do LA Comente aqui nos comentários E quem quiser dar feedback Pra o Zhang Bom, no link da videologa Eles te direcionam lá Pra dar feedback, beleza É isso, pessoal Muito obrigado a todo mundo Que viu esse vídeo até aqui Tamo junto, valeu